Eu, na verdade, queria perguntar, não a V. Exª, perguntar ao Jair Messias Bolsonaro por que o Queiroz depositou R$ 89 mil na conta da Michele Bolsonaro. E eu acho que essa pergunta precisa ser repetida milhões de vezes no Brasil. Ser repetida porque todos nós queremos justiça diante de um presidente e de um monte de filhos bandidos, porque são bandidos, quadrilheiros, e diante da tentativa permanente do Bolsonaro de atacar a liberdade de imprensa. Atacar os jornalistas, como atacou o jornalista do Globo, falando que queria enchê-lo de porrada. Isso é típico de autoritários e de quem não respeita a liberdade de imprensa. Atacar os jornalistas quando se referia ao Covid-19. E, bom, não vou nem reproduzir as falas chulas de um presidente que parece que está num boteco e não governando a presidência da República num momento mais grave e mais triste da nossa história. Então, essa pergunta, o Brasil quer respostas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.